Hoje eu vim te procurar naquele lugar Onde você me chamava de pai Esperei com tudo que me pediu Mas você não foi Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Tá tão ocupado com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar de um ombro para chorar Ainda vou estar naquele lugar Onde você buscava Eu ia te encontrar Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar as suas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Corri em seu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar Filho, eu dei minha vida por você E eu não te fiz para viver aqui Então onde Meu filho Filho, eu inspirei o compositor Pus essa canção nos lábios do cantor Só pra te dizer Te amo Te amo Amo você Amo você Amo você Meu filho Amo você Amo você Meu filho Amo você Quando você está tocando nas duas cordas Pra ir pra terceira Pra voltar no sol Que é a hora que você vai começar Hoje eu vim Ok? Hoje eu vim Te procuro Dó Procurar Naquele lugar Você volta pro sol Pra dar continuidade na frase Sol Onde você Onde você Micha Parou Dó Chamava De pai Volta pro sol De novo Esperei Esperei Contudo O que me Pediu Mas você Não Ai Mi menor Essa música é bem simples pra tocar Você vai tirar de letra Você Você Não Você Foi Onde Ai Mudo pro Ré É que você Está Ai Você vai gerenciando o dedilhado Mudando os acordes É tranquilo pra tocar Porque tem uma parte aí que você vai Terminar uma frase no dó E já começa o refrão no próprio dó Então você vai ficar bastante tempo no dó Quando você terminar lá É aquela parte assim Eu ia te encontrar Meu Ai dá lá um dó Filho Ai já continua no dó Filho Novo sangulo Continua no dó Eu quero te encontrar Aí você termina essa parte aí da estrofe do refrão Filho Nada irá Me impedir de ti iria Amar Mantenha o dó Continua no dó Filho Eu dei minha vida Percebeu? Já mantém o dó Vai terminar Essa parte também É No Acho que é no ré Que termina, né? Só pra te dizer Dá pra você desenvolver Essa música no dedilhado E em alguns momentos Você ir Fazer a transposição Por ritmo batido Por exemplo Nessa parte Geralmente Essa canção Você pode tocar ela A parte da estrofe Entrar no santo lugar Filho Nada irá Me impedir de ti amar Aí volta lá naquela parte Já não ouço mais Aí você já adentra com o peso do ritmo batido Vai ficar bem legal Já não ouço mais Dois Três Quatro Cinco Cinco Já não ouço mais A sua voz Você não tem mais tempo Ó Ó Tô ocupado Mi menor Duas coisas Esquecendo Aí quando chegar Não tô Tá tão ocupado Com a sua Aí você vai fazer isso aqui No mi menor Ó Um Dois Três Ó Pra baixo Um Dois Três Que já tem que mudar pro ré Tá tão ocupado Um Dois Três Ré Com a sua escolha Você esqueceu Mesma coisa no ré O ritmo cortado Um Dois Três Pra cima Um Dois Três Três Então vai ter alguns momentos aí Que você vai fazer o ritmo cortado Se for No ritmo Batido Esqueceu De mim Três Quatro Cinco Se precisar Aqui já é completo Como que você vai gerenciar o ritmo batido Se for naquela parte Amo É Vou Essa parte Amo você Que essa parte Você pode fazer o dedilhado primeiro Depois atacar o ritmo batido Ó Lá menor Lá menor Lá menor É isso aqui Vou mandar o molde pra você Lá menor E o mi menor Mi maior Que você faz Mi menor É só soltar o dedinho Um Mi menor Simples Simples também Amiga Mas eu vou mandar pra você o gráfico Nessa música aí O único dos acordes a mais Que você vai acrescentar Que vai ter que aplicar É o mi menor E o lá menor Deixa comigo Coloque um comentário aí Deixa o seu O seu whatsapp É Se você quiser me chamar no whatsapp É Acessa meu Meu número Tá na descrição desse vídeo Você vai ver o meu número do whatsapp E a gente vai tá aí Entrando em contato com você Pra que você possa Tá nos abençoando Tá bom Muito obrigada aí Por assistir esse vídeo Por ter ficado comigo até agora Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo Em nome de Jesus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau